Oi, 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 oi! Isso aí eu lembro o mundo da putaria, porra! É o DJ DJ e eu mando o DJ Gomes, caralho! Aí, PG, solta aquele pontinho! Isso aí é o DJ Gomes, o mais bravo da putaria! Rata xera é carapista Meu pau é um farrao e a fita dela Meu pau é um farrao e a fita dela Escurranha vai, escurranha vai, escurranha Vai, escurranha vai, escurranha Meu pau é um farrao e a fita dela Vai, escurranha vai, escurranha Vai, escurranha vai, escurranha Então vamo pro quarto comigo pelado Então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Só puta gostosa Vou puxar no cabelo Bater na sua puta De chava de cansa Ou a selva de puta E de xingar E de filha da puta E de xingar E de filha da puta Se bota no macete Se tato no macete Se tato no macete Tem, 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 tem Tem que bater na piranha dentro Tipo a cor parede Se bota no macete Se tato no macete Vai bater, bater na piranha dentro Tipo a cor parede Tô ligado, né? Bater com o guacá É de xingar Comente Não tem xingar É bg Juntou com tigões Agora fodeu, hein? Ai, meu Deus